Oi, minhas gatinhas, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é um vlogzinho, vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia, né? Um dia de mãe e dona de casa. Eu vou dar uma arrumada agora na cozinha, dar uma organizada na casa, né? São paninhos, essas coisas. E esse barulhinho de fundo aí é a água aqui na pia que tá enchendo. O Mari tá dormindo e eu vou aproveitar, né, que ela tá dormindo e vou começar a fazer as coisas. Hoje o Felipe tá em casa, hoje segunda ele foi... ele ia trabalhar, né? Mas ele foi doar sangue, né? Aí ele teve que ir pra cá, enfim. Vou gravar um pouquinho do nosso dia aqui, a água enchendo. Tô terminando de arrumar a pia, tá vendo? Vou lavar só esse pratinho de Mari aqui e dar uma limpada na pia. E aí eu vou gravando tudo pra vocês. E eu sei que vocês amam, né, esses videozinhos, a gente tá achando assim, então vou gravar muito. Lindo, toda linda. Nem tomou banho ainda, gente. Agora são 11 horas. Assim que ela acorda eu vou dar um banhozinho nela. Vou começar a arrumar minha cama aqui, né, enquanto a água tá enchendo. Eu nem mexi na pia ainda. Eu nem mexi na pia ainda. Agora eu vou passar um banho na casa. Eu vou usar esse Zab aqui, ó. Que é um cheirinho só. Minha casa tá limpinha. Minha tia limpou sexta-feira, né? Ela vem toda sexta. É sexta e segunda. Só que hoje ela não vê. Aí, como ela veio sexta-feira, ela deu um faxinão. Aí tá limpinha, eu só vou mantendo durante a semana. Aí eu vou usar esse Zab porque ele só tem um cheirinho gostoso. E aí eu amo. Minha casa fica bem cheirosa. Minha casa fica bem cheirinho. 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 Gente, pronto, já deu uma organizada na casa Ó, o chãozinho aqui tá todo limpinho Já botei tapete também Como eu falei pra vocês, gente Com minha tia limpa, dia de sexta Ela dá uma faxinha Faxinha não, na verdade Durante a semana eu só vou mantendo Eu só vou fazendo essa faxinha de rotina mesmo Que é uma faxinha de rotina E aí, pra manter a casa limpa Hoje mesmo eu só passei um paninho, né Pra deixar um cheirinho, não foi nem pano pra limpar, não Foi só um paninho pra deixar um cheirinho na casa E tirar mais o pó E aí, pra chegar na sexta-feira, ela tá Ela tá ainda boa Enfim, é isso, agora eu vou almoçar A Maria acabou de acordar, a filha foi pegar ela A gente vai almoçar, vamos esquentar a comida, na verdade Comida de ontem, que sobrou A gente vai esquentar, eu nem fiz Porque eu tava na rua trabalhando, né Inclusive eu tô maquiada por isso, foi dar um provado hoje Enfim, é isso, amiga Aí, acabei a armação aqui Agora eu pego a Maria, almoçar E vou gravando pra vocês ao decorrer do dia Cordei, titias, olha quem encodou Tô agotadinha agora, gente Tô com... Tô dengocadinha agora, que eu acordei E aí, mamãe? Cara, eu vou almoçar agora E daqui a pouquinho a gente vai tomar um banho Bem gostoso Né? Minha filha é linda demais, gente Fala sério Fala sério, não dá vontade de apertar De apertar Pois é, tô morrendo de fome, né Vamos embora Tá aqui nervosa Vai tomar banho agora Gente, essa menina tá nervosa demais Eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso não, minha filha O Felipe vai ficar com você Porque eu tô com a verdade Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô pronta, titias Olha como que eu tô linda E aí, meu amor Mariana Gente, ó, de olho nisso aqui, ó Essa menina não para mais reta Não para Agora eu vou botar pra dormir, gente Porque ela já tá com soninho Gente, eu vim trazer minha mãe aqui na clínica Porque ela tá com um trem no pé aí Olha o marinho aqui Ela tá com um negócio no pé Uma dor no pé, gente Acho que tem uns dois meses, não tem? Tem uns dois meses que essa mulher Ela tá com essa dor nesse pé E não procura médico Não procura nada Dizendo meu pai que teve essa dor também Aí eu tenho um tio que falou também Que teve essa dor Que passou depois de não sei quanto tempo Aí, minha filha, eu descobri Que eu tô cheia de médico em casa Que o povo Eles descobrem a doença deles mesmos Tipo assim, eles mesmos curam Mas aí Ela veio aqui, né Pra ver Como é que tá Essa dor, gente Antes de ter essa pergunta direitinho É tipo o que, mãe? Eu não sei explicar Porque nem eu que tô sentindo É uma dor debaixo do cacanhar Debaixo do pé Como se fosse um espinho por dentro, né Mas não tem corte Não tem nada O pé tá super normal E aí, né Bora ver o que vai ser Bora ver Aí eu vim trazer ela aqui, né Com a Mari Tô com a minha máscara aqui, minha gente É porque eu tô aqui no carro Aí eu não tô usando E eu tô conversando com vocês também Acabei de acordar Acabei de acordar, titias Eu tô com um sorinho aqui, titias Eu tô de engosa, titias Que eu acabei de acordar, né mamãe Gente, chegamos lá da clínica, né Marcou pra amanhã Minha mãe vai passar lá amanhã Porque a gente não tinha E aí Mari dormiu Já chegou dormindo Aí acordou agora Né, meu amor? Fala, eu tô dormindo tão bem Gente, vou dar comidinha Jantinha dela Agora que ela já tá com fome Quem tá memendo gostoso? Quem é que tá memendo deles? Agora Tá gostoso, mamãe, a mimida Amiga, deixa eu aproveitar Pra mostrar pra vocês Olha que lindo Esse recebidinho de hoje De Mari, gente É uma almofada, ó Personalizadinho com o nome dela Eles fizeram a arte aqui também Eu amei muito Pra vocês que são aqui do YouTube Gente, que são de Brumado Se vocês quiserem encomendar Esse é o contato Não reparem na minha unha ridícula Eu vou fazer amanhã Já comeu Agora tá aqui, gente, ó Vem do mundo obita Eu já decorei as músicas De frente pra trás De trás pra frente O meio da música Né, mamãe? Agora a gente vai tomar um banho Né? Tá com soninho já Gente, eu estou achando Que vai chover E eu peguei a doença Da minha mãe Quando a gente acha Que vai chover A gente corre Tirar as roupas do varal No caso Os pães de prato, né? Estavam no varal Acabou de mamar E dormiu, gente, ó Eu já temperei o frango E ele tá fritando Aquela brisa ali Pra gente colocar na tapioca E é isso Vou botar a Mari Na cama No chiqueirinho, né? Pra dormir Delícia Que delícia Acabou todo pro ar Acabei, minha bichinha, gente Olha que belezura Deve ter uma delícia Minha filha Aí agora a gente vai comer O Felipe já deu uma mordida Na dele aqui, ó Enquanto o Mário tá dormindo Aproveitar, ó Mas olha que linda Amiga, olha só A hora que eu tô aparecendo aqui Mas é só pra finalizar o vídeo Porque eu acabei esquecendo Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Tô aqui com a minha chuchu, ó Tchau